Então vamos lá, para a quarta ou quinta tentativa de fazer um gameplayzinho aí com Yates, cara. Tá meio difícil conseguir fazer esse gameplay, já tentei uma vez e perdi feio, perdi feio, fiquei até com vergonha da minha existência, sei lá, não vou possar isso, cara. É, normal perder, mas aquela perdida foi muito feia. Depois eu tentei jogar novamente, acabou, caiu a internet, eu desertei, mas ainda bem que a minha galera ali foi forte o suficiente e conseguiram ganhar. Mais me carregar aí depois de eu ter caído a minha conexão. Mas mesmo assim acredito que a pontuação não valeu, quando deserta a pontuação não conta para ninguém, né. Acredito, espero que sim. Então ok, eu primeiro faço a minha build manual, já falei isso as quatro vezes, falei a mesma coisa, faço aqui, inicio a build manual, porque eu gosto de fazer o Fonten, e o Fonten na build recomendada desse herói, ela demora, demora para vir. Eu gosto de fazer ela já no início, eu acho que, acredito que isso esteja correto. E depois que eu faço o Fonten, eu venho e coloco a build recomendada novamente e deixo o jogo fazer, fazer aí por mim, fazer a build por mim. E já colocaram a visão que ia colocar ali. Deixou, vou pegar, vou ajudar ele, né. Se pedir para ajudar, eu vou ajudar. Normalmente eu não ajudo, porque a farm é dele, né. Vai que eu pego, que eu roubo a farm, já vai dar, já vai dar treta, já vai virar post na comunidade. Será? Então, eu gosto de jogar de suporte, cara. Eu gostei bastante desse herói como suporte. Normalmente eu jogava como Keterin, eu estava aprendendo a jogar ali. Orra, minha filha, estava escondida? Ou, só fui falar nela, tem uma Keterin aqui. Eu gosto de jogar com a Keterin, cara. É uma heroína legal de jogar, eu gosto bastante. Não que eu saiba jogar, né, mas eu gosto de jogar com ela. E eu gosto de jogar de suporte mesmo, o pessoal aí sempre falando que é mais difícil jogar com suporte por conta dos itens, que tem itens que saber a hora certa de usar, a hora de não usar e quando usar, né. Então, mas mesmo assim eu gosto, estou me esforçando aí para aprender tudo isso aí para ser um bom suporte. Vamos lá jogar aqui. Errei, errei as minhas duas habilidades. Essa habilidade A e B é interessante a gente tentar combar, cara. Tentar combar antes de lançar a A, já lançar a B. E quando ele chega perto, o herói inimigo chega perto, aí vai ativar o B, né. A habilidade B. Estou pronto, estou pronto. Volta aí, minha filha. Volta, volta. Vamos recuar. Quer recuar, então não recuo. Aqui, ó. Morre, 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 minha filha. Ah, não deu tempo. Droga. Foi dessa vez, não foi dessa vez. Sempre quando eu jogo a habilidade de A, o Rock dele, cara. O gancho, ele tem Minion na frente e ele não pega. Mesmo acertando a mira no herói inimigo. Não sei se é do jogo, não sei se eu estou fazendo errado. Essa é a característica correta da habilidade. Porra, tá aqui a inimigo dentro do hand da... Faltou o Rock, agora faltou o gancho ali. Faltou a energia. Sai daí, minha filha. Você vai morrer. Ó. Cosca. Vamos botar a guinha lá na base. Apertar que a nossa wave está avançada. Vou tentar comprar aqui. Vou comprar aqui o nosso fountain. Ah, já dava de comprar um fountain. Vem aqui e escolho a build recomendada novamente. A build de noob ali. Então vamos lá. Deixando a recomendada. Até eu conseguir aprender a jogar bem direitinho. Deixo ali a build recomendada. Com paciência. Até eu aprender a usar bem os itens. Vamos lá. Isso. Acertei. Agora acertei. Mas já era para ter ativado antes, né? Não adiantou muito. Mas. A galera estava longe. Fica aí, Katarine. Fica. Isso. Já era. Não matou. Não deu tempo. Ah, que droga, cara. Demorei muito, velho. Ai, que burro. Dá zero para ele. Demorei demais. Porra, eu me empolguei que estou farmando a lane do cara aqui. Errou. O que é isso? Fica aí, Katarine. Fiquei. 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 Olha o cu chegando aí para incomodar, cara. Espera aí, Cusca. Espera aí. Pegue ela. Pegue ela. Pegue ela. Ah, acredito que nós ainda não matamos ela, cara. Isso. Está ela aqui, ó. É isso, minha filha. Vem cá, vem cá, vem cá. Matou. Matou. É possível, cara. Matou. 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 Vem cá. Ah, droga. Errei. Vou lá porque o cru vai vir em mim. Não quero arriscar. Ah, já tinha uma visão ali. Me empolguei. Mete o pé, meu filho. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mais dez centavos. Mais um pouquinho. Isso aí. Consegui fugir. Espera. Se ela chegar aqui, eu vou... Ah, matei. Perdi a virgindade. Essa ultimate do Yeats é muito legal também, cara. Esse Yeats dele global. Não, cara. Ninguém morre aqui. Ninguém morre, não, minha galera. Galera, aqui ninguém morre. Errei. Mais um vinte e cinco centavos, alcançava. Vamos fazer um waste aí, galera. Ah, não. O cru tá cheio. Voltar pra base. Vamos voltar pra base. Isso aí. Aí, acertei. Vamos matar. Vamos matar pra amassar. Chegou a galera aqui pra atrapalhar a nossa festa. Sai daí, Cousca. Você vem, você vem, você vem. Vem cá, vem cá que eu vou te dar um. Isso, garoto. Eu sou impressionante, pô. Eu sou impressionante. Ah, o jogo nunca tinha falado isso pra mim. Eu sou impressionante, cara. Que moral. Vamos lá, vamos lá. Pode deixar subir pra cabeça. Sai daí, cara. Ah, que merda. Não vai dar tempo. Deu tempo. Vai lá que eu seguro o cru. Mati mais um. Oh, suporte. Sou muito bom. Mentira, cara. Não sou bom, não. Fui só prendendo. Ah, cara. Não era pra ter feito isso, garoto. Se empolgou, né? Se empolgou. Não sei como é que é. Pô, minha filha. Foi um bom momento pra usar a minha ultimate. Ah, galera. Vamos avançar a wave. Mata esse minion aqui. Vamos lá no... Pegar o miner. Não, desiste do miner. Vamos lá pegar o miner, galera. Aqui, ó. Vou pegar o miner aqui. Ah, já foi? Deixa eu pegar o miner, galera. Vamos lá, vamos lá. Só não morrei, cara. Não morrei que eu não tenho mais... Não tenho fonte. Não tem. Ah, que droga. Roubaram o carro. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Ah, que droga. Ah, morri, que bom, que vai morrer, que droga, demole, demole, mole Dá um, não desista aqui pra galera, pra dar um incentivo Mas cai Cara, eu tô usando as habilidades em hora errada Agora é hora de eu acertar o rock Nesses momentos eu não posso errar essa habilidade Porque na hora que a gente ganha mais um kill ali Silêncio Ah, mataram, cara Vamos fugir, Geltro, vamos fugir Ah, vai fazer isso Mete pé, mete pé, mete pé Ah, morri Morri Mas foi dessa vez, galera Não foi dessa vez que eu morro Fechou Isso aqui já era, isso aqui já era Já era Vou pegar uma visão aqui, uma protegida Protegida, dá uma clareada aqui na nossa visão É, só não podemos perder mais uma vez, né Mas cai, segura eles Errou Errou Vai que dá, vai que dá Perdei uma crack Ah, não Poxa, achei que eles tinham roubado ainda a crack da gente Vamos voltar Vamos atrás da crack, ó Vamos por aqui Vamos por aqui, vamos por aqui, cara Isso aí Venha Ó, a catarinha aqui, ó Apareceu da onde? Essa doida, cara Onde que apareceu? Ah, droga A murinha atrapalhou Venha Não pode não, jogador Fica aqui Fica aqui Pra que isso? Opa Tava morrendo ali Tava deixando a Cousa morrer Ah, vou morrer agora Vou morrer Vou morrer Vou meter o pé Vou meter o pé Tá atirando, cara? Tá lá pra base? Vou botar pra base aqui Não precisa? Tão todos mortos? Não Não fui? Achei que eu tinha ido Que viagem Ganhamos Hehe Tem uma viajada agora Fechou Pô, cara Então é isso aí Acredito que eu não tenha Jogado tão mal assim Foi um joguinho Ficou bem na hora Que tava fechando o jogo ali Acabou que deu uma queda Aqui na minha internet Mas até que não foi Não joguei muito mal Ah, eu acho que não joguei Muito mal Muito mal assim Gostei da gameplay Ficou, ó Uma bosta Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Fica aí a gameplayzinha Do Noob aqui Do Eades Como suporte Fiz aí Eu joguei o máximo Que eu pude Me esforcei O máximo aí Que eu consegui Espero que eu tenha Jogado bem Espero que Que vocês tenham gostado Da gameplay E do videozinho Então é isso aí, galera Fica com Deus E até a próxima Valeu Vou tentar fazer aí Mais pra frente O videozinho dele Como carry Tem bastante dificuldade De jogar como carry Mas eu vou tentar É isso aí, galera Valeu Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau